Triste, louco ou mar Será qualificada ela quem recusar Segue receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeitar Bem conhecida a receita Quem não sente dores Aceita que tudo deve mudar E o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Ela desatinou Desatou Nós vai viver só Ela desatinou Desatou Nós vai viver só Sua casa não te define Você é seu próprio lar Eu não me vejo na palavra Prefema é o alvo de caça Conformada a vítima Prefiro queimar o mapa Eu atraso Eu atraso Atrasa de novo a estrada Eu não me vejo na vida Eu não me vejo na vida E a vida é reinventar Me define, eu sou meu próprio lar Ela desatinou, desatou nós Vai viver só 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 Ela desatinou, desatou nós Amém.